O que é importante é que todo mundo volte ao vivo. Então, tudo certo. Dá pra ser pior. Agora você tem esse OVNI aí? Ok, tem ninguém roubando o meu dinheiro. Perfeito. Você fez muito progresso contra os alienígenas no passado mês, Commander. Eu espero que seus esforços seguintes vão só levar a mais sucesso. Avenger, planejando um novo curso. Avenger, planejando um novo curso. Nós não somos todos assim, Commander. Nós estamos todos perdidos. Ainda bem que está tudo em português, porque olha o tamanho desse texto. Assassins, pode parar de falar pra eu ler o texto aqui pra galera? Apenas como você envia outros para pôr o sangue na sua. Há uma liga fina entre honra e hipocrisia. Tá, faz silêncio aí agora, vai. Não, sobe o texto, cara. Eu estava esperando ela falar. Fica que você está descendo o texto. Muita coisa aconteceu na tela. Ai, o cara agora está falando também, meu Deus. Ai, é foda. Para de falar. Deixa eu ler o texto, mano. Para as nossas tropas, para trazer esse específico específico em português. Crizo. Posso agora? Deixa? Volta para o começo lá, por favor. Pro Obséquio. Não sei por que não deixa eu voltar sozinho, mas beleza. Cadê? Põe no começo aí. Não posso deixar de admirar nossas tropas por sua coragem de enfrentar a espécie conhecida como Crisálida. Um ser inerentemente aterrorizante e desagradável a ser encontrado de surpresa. Com a forma geral de um artropo de comum, o ex-esqueleto alongado e blindado que protege seu corpo segmentado atrai imediatamente a atenção. Especialmente preocupantes para nossas tropas são os pontos afiados das presas e pernas da Crisálida. Capaz de infligir feridas críticas por si mesmas e também permitir os horríveis meios de reprodução rápida da criatura em campo. Embora o oficial Bradford insista em ter testemunhado um meio diferente e igualmente invasivo da gestação da Crisálida durante os primeiros dias de guerra, não há evidências de que tais ataques ainda ocorram hoje. Infelizmente pelo que descreveu, eu diria que os alienígenas realmente evoluíram o processo para uma solução mais eficiente e mortal. Os Crisálidas que vemos hoje injetam um creme que imediatamente começa a amolecer a estrutura dos órgãos internos da vítima. Preparando o sujeito para servir tanto como material para um casulo de gestação quanto como um suprimento pronto de nutrientes para as Crisálidas jovens. Se a vítima não receber apoio médico e correr, o casulo se formará logo em seguida. Supondo que o casulo não seja destruído durante o período inicial de gestação, podemos esperar que três jovens Crisálidas eclodam após um período impressionantemente rápido de crescimento. Relatórios recentes do campo indicam alguma forma de comportamento escavador. Talvez outra revolução de técnicas passadas. Nesse caso, provavelmente para fins defensivos. Nossas tropas seriam bem aconselhadas a observar onde pisam daqui para frente. Lava-lava-los. Nossas tropas seriam bem acontes. Nossas tropas seriam bem aconselhadas a observar que o casulo só não vai levar o casulo de espalha. Nossas tropas seriam bem acontes. Nossas tropas seriam bem acontes. Nossas tropas seriam bem acontes, então os sistemas de espalha. Vou dar uma segurada. Ah, não consegui nem fazer a coil, não tem por que fazer plaza. Vou fazer mais engineering ali para a gente poder gastar menos para fazer mais. Deixa eu ver o que tem aqui no mercado, aproveitar que virou o mês. Tem aceleração para pesquisar a plasma aqui depois. Ok, só para saber. Sector 4, Chile. E agora acho que é aqui, né? Berserker Queen contra nós do Overwatch e essa galerinha aqui. A galerinha tá pesada. Vamos lá. A galerinha por isso deve liberar para fazer a missão do Warlock. A galerinha tá pesada. Obrigado. 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 Eu tenho um certo medo. Não quero um filme do Superman igual ao Guardiões da Galáxia, por favor. Para recuperar. Eliminar qualquer resistência hostil na área e segurar o site para retirar os assuntos. E a área para retirar o site do MENACE-15, coordenador do site UFO. Descobrir para segurar a área e neutralizar todos os hostiles. Como você manda... Eu vejo muitos. Já está lá. Já está lá. Veja, veja, veja! Norte, veja o seu capítulo. Você tem a minha confiança. Você tem a minha confiança. De todos os animais que eu vi hoje em dia, ela só tinha que modificar um Berserker, não era ela? A Berserker. A Berserker. A Berserker. A Berserker. A Berserker. A Berserker. Eu estou por tudo. A Berserker. Eu me passo. A Berserker. Eu tenho que ir. Eu estou por tudo. Eu estou por tudo. Eu estou por tudo. Eu estou por tudo. Essa é a peça que estamos esperando. Eu estou por tudo. Eu estou por tudo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Vocês que se entendam. Eu estou por tudo. Eu estou por tudo. Eu vou desampar. Eu estou por tudo. Eu estou por tudo. Que caralhos é aquilo? Experimentos científicos super saudáveis para se fazer em casa Agora eu preciso perguntar duas vezes Eu quero isso Cadê o Berserker reagindo? O cara se for esconder, mano? Não é assim que se joga, Berserker? O que é isso que é Skull Mine? Ah, dá para invadir a distância agora, mano? Ah, é para isso que serve Interessante, interessante Eu acho que eu nunca usei Skull Mine, para ser sincero Não me lembro, pelo menos Saudades on the shock Eu vou esperar mais para eles ficarem brigando com o Muton para mim Porque o Muton ninguém merece Não, o OVNI pousou aqui no Chile Normalmente os OVNI pousam é porque os alienígenas estão tentando aumentar a força da região Aí você tem que vir aqui e abordar o OVNI, né? Pousado Matar todo mundo que está aqui Para evitar que venha tropas mais difíceis nas próximas missões E também outro caso que o OVNI pode aparecer no jogo para você no World War É quando eles pegam o seu mapeamento de voo E aí eles vêm caçar a sua nave Aí se eles te derrubarem tem a defesa danada Veja em son, agora F momentamos F momentamos F momentamos Overwatch Isso é afirmativo Overwatch O caminho está claro Você pode não ter querido lutar antes, mas agora você vai ter que lutar Recomendo inclusive Caralho, eu meti um fogo amigaço Eu acho que o Berserker não vai querer fazer nada enquanto a gente não fazer alguma coisa também Então tá bom, vai Berserker, eu vou te dar uma ajuda Só que eu sou muito legal A primeira coisa que eu quero tentar fazer só é hackear a mente dos caras e a distância Então E se hackear a distância e ir pra cima? Acho que vocês não conhecem o conceito da palavra distância Tá escrito Hacker a distância Hacker a planta Agora ela vai tomar uma bala ali que eu to até vendo já Mas vamos seguindo Vai A rota ali que eu vou olhar para a palestra Não vai tomar uma bala ali que ele vai levar para a palestra O que eu quero säger que eu quero dizer Como eu sou de uma bala ali que ele vai levar para a palestra ? Não vai passar a palestra Táticos E tem também E aí 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 Tracer Tracer que falamos com você minha querida E aí Dá uma bala aí vai E aí E aí Ok eu vou Aqui eu venho E aí E aí E aí E aí E aí Vamos, foca! Errou o fracassado! Os inimigos estão no movimento! Eles nos empregam! NETIS-15, nós acabamos de pegar um sinal de fora que vem do UFO. É algum tipo de desigualdade. Você precisa entrar dentro do navio e fechar o sinal. Antes de enviar o seu avião, eles vão chegar. Eu vou ir rapidamente! Tchau, tchau. 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 Leg shot. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ainda está aqui o negócio. Isso é para você! Mas depende disso, Berserker. Eu só quero te matar para pegar a armadura para o cara do Google. Só para garantir que você não vai fugir mesmo assim. Eu não tenho mais armadura. Eu vou te cortar! Estou pronto! Se eu jogar uma gasa aqui agora neles, não consegue. Fogo amigo? Fogo amigo? Não tem ninguém lá, velho. O loot? Vai destruir o loot? Não sei, mas enfim, deixa eu salvar para o guia das dúvidas. Que o console não tem como destruir, até onde eu sei. Quero ver o que vai acontecer. Nada. Ficou. 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 Piu, piu, piu! Maldito! Os maiores eles são, os mais difíceis eles caem. Eu gostaria de perguntar ao Balin o que o Berserker planejou fazer com isso. Eu seria muito feliz aqui, meu amigo. Eu não me perguntaria se o motivo de ter sido envolvido nessa decisão. Estou feliz agora. Estou fora de 5 horas por aqui. Você não pode me lidar. Reloadio agora! Eu estou assistindo. Aparentemente aqui está de boa, não vai ser envenenado não. Eu acho que o Bônus é muito bom, deixa a Sombra arraquear isso aqui. A gente matou, parece que os Renegar estão bugados. Ele não está reagindo. Não reagindo, mas ele não está fazendo turno dele, tá ligado? Era para ele estar batendo tanto na gente quanto os Aliens, mas ele está só paradão. Aí, infelizmente, não deu muita graça. Mãe. Jornos do Unidad. Oni! Estou confiando aqui Eu tenho acesso Nós tiramos o sinal de estresse alienígena Parece que as linhas estão quietas Um foco de poder Desconfirma, a missão foi realizada Aí o cameraman sabe o que o povo gosta Olha literalmente esse ângulo aqui Quem liga pra sombra? Já temos o ângulo certo Propaganda nunca parece tão bonita Olha Bradford, eu não podia concordar mais com você Esse Bradford também Muito bom Ah, clipe isso daí Não tem como não Até o Bradford está concordando com a gente Que legal Oficial de Advent A propaganda nunca ficou tão atrativa A propaganda nunca ficou tão atrativa Os cidadãos não deveriam estar alarmed Todas as armas de fogo e as wounds foram simuladas para melhor treinar Advent Não tem como não Que legal Que legal É Foi Que legal O soldado que nos juntou pela resistência é certamente uma rápida pesquisa de pesquisa de um míssel, mas estamos tudo bem. Comandante, na sua ordem eu posso começar a fazer uma autopsia sobre os últimos tê-los de testes de violência. Tentem me ajudar a lembrar. O Predator Armor, por exemplo, gasta 30 supplies e 5 Aloys. Quando terminar de pesquisar isso, é para baixar um pouco disso aqui então, ou jogar com alguma outra coisa. Mas 30 supplies e 5 Aloys é o parâmetro que eu vou usar aqui para comparar. Essa base que não chega nunca. Agora a gente vai fazer a autopsia do Berserker. O mais perigoso dos meus três tê-los, Berserker. O grande... Cadê? Acho que não tem como ver o filminho de novo. Ah, eu fui tirar minha câmera da frente da legenda, velho, na moral. Porra... Deixa eu loadar, vai 7 e 9, não tá tão bom. Tá não, velho, eu fiz o rádio ali, mano. Seguindo... Deixa eu людей такой. Não dá pra virar, gente. Tchau, tchau. O sono tá desregulado pra caralho, meu Deus. O sono tá desregulado pra caralho, meu Deus. O sono tá desregulado pra caralho. O sono tá desregulado pra caralho, meu Deus. O sono tá desregulado pra caralho, meu Deus. O sono tá desregulado pra caralho. O sono tá desregulado pra caralho, meu Deus. O sono tá desregulado pra caralho. O sono tá desregulado pra caralho, meu Deus. O sono tá desregulado pra caralho. 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 Tá, a pesquisa básica te dá o equivalente a um cientista trabalhando na pesquisa. Então é 10% mais ou menos. E a pesquisa de engenharia faz com que construir as coisas e os projetos do Proving Grounds vão mais rápido. Como se a gente tivesse um engenheiro invisível para propostos de desbloquear certos projetos. Ah, garote. Não tem nada a ver com o que eu nao achando. Tem nada a ver com o que eu nao achando que é. Artigo Batalsuits. Facility Legion. Vamos ver onde a gente tem uma fábrica ai. Ai, e quanto que é para pra fazer aqui to do ground? Onde? Cadê? Traje RAID, 50 Supply, 5 Aloys, 5 Elyrion Crystal e 1 Elyrion Core. Tudo bem, Commander. Eu vou deixar você saber quando o projeto está pronto para o deploiamento. O resto do dinheiro será gastado em equipamentos. Três dias para a base. Sophie Hooks Neorite. Quem é que está sem... Quem são esses recrutos ainda? Trauma e Lorde Dracon. Então, Lorde Dracon, eu ainda não decidi qual caso eu quero fazer. Dá uma sugestão aí, velho. Porque Shinobi combinaria pela espada. Mas, tipo, não tem a espada dele aqui. Fazer ele Psy, talvez também ficaria legal. Mas... Eu lembro se eu testei se o Psy dá para colocar espada. Deixa eu ver. Dá para colocar espada. Então, dá para fazer um Psy com espada. Combina? Ou nem? Qualquer desgraça? Ah, então serve, pô. Esse dali, né? Neorite? É. Então, será feito. Isso é rápido. 6 do Céu, 2 do Céu. É. Vou colocar o outro só... Acha que está indo ao longo do Oc. E aí, eu peço. Acha que está indo ao longo do Céu. É, eu peço. E quem que é o staff de pirâmides? É dele? Ou nenhum? Porque essa skin aqui é com certeza dos rangers, não tem outro mod que adiciona essa porra O cajado de pirâmides é dele? Ah, é do ranger preto dourado? Tem uma indagação, esquadrão Psy não tem um psionico Esquadrão Psy? Qual esquadrão Psy? Psy Co, não é Psy? O que que é isso? Mina de proximidade tem essa porra? Claymore Lâmina avançada Talvez tem alguma aqui que ficaria legal para ele Doom Ninjato Tô 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 Eu acho que vai ser essa espada melhorada mesmo O esquema, qual espada eu consigo fazer atualmente aqui, deixa eu ver Ó, liberamos tudo Vortex Ninjato, Vortex Wakizashi, não sei nem o que uma espada dessa faz Vortex Katana, será que é bom um negócio desse? Uma espada bonitinha Cara, esse aqui é muito caro pra fazer, eu vou salvar só porque eu não sei o que ela faz Se for muito bosta, eu download Mas eu acho que aquela ali vai combinar com ele Gasta um cérebro de codex pra fazer isso Só a criatura mais rara do mundo nesse gameplay Tá, deixa eu ver aqui Void Strike, teleporta até seu inimigo para um ataque de melee devastador que ignora armadura e escudos Se você estiver sob o efeito de Silent Takedown O que é isso? Ok Ok, gostei, gostei do contraste e brilha bastante Espada RGB, foda-se Eu não pensei que eu poderia ter previsto esse resultado Eu vou fazer isso a nossa maior prioridade Cadê a base do cor no jogo? Cadê a base do cor no jogo? Ali, ó Aqui não é Madagascar? É aqui, né? Saíram de Madagascar Finalmente! Ae, cadê? Tipo, a gente sabia que o negócio estava aqui o tempo inteiro Não sei porque a gente ia fazer a missão, mas tudo bem Vamos atacá-lo Então é o Rei Julian que está comandando a fábrica ali mesmo Claramente Claramente Cara, esquadrão de Slayer, será? Será que o esquadrão de Slayer dá conta? Dessa briga aqui Eu não posso levar muita gente dessa bosta Infelizmente E só os pica aqui, ó Pô, esses são os melhores, cara O nome não é à toa Ainda é, o Sniper não vai ser muito útil aqui não, acho Pior que a armadura do amiguinho não ficou pronta lá ainda, né? Ah, essa Reaper não precisa A Reaper aqui é Inutile, tem que ser Scarecatcher Você acabou de subir de level, então você é Inutile também Cadê seu personagem? Cara, em algum lugar por aqui Vai por muito difícil essa hora não, mano Tá aqui o Shinobi É, eu vou trocar todo o equipamento da galera Fica tranquilo Quem que eu quero trazer pra ajudar aqui Eu provavelmente vou na missão da assassina Porque eu tenho um Bounder que eu tenho claro mais forte Aí provavelmente é melhor eu ir com ela aqui depois É... Nesse caso aqui... Bom, meu segundo Sniper mais forte é o Ranger Branco do Space, velho Aparentemente Granadeiros Granadeiros Vamos ver um granadeiro decente aqui Granada já não vai faltar por causa dos carinhas aqui, velho Acho que vou levar o Arnold A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a live de hoje foi assistir esse tipo de negócio aí Tá, deixa eu fazer uma... Uma armadura de Skirmisher melhor pro amiguinho que tá aqui com a gente Esse daqui Esse daqui Aí aqui tá sem plasma grenade, né? Pera aí E aí... Esse olho de estimulante é meio meio, eu não vou levar ele não E aí... Imune a fogo, ácido ou veneno? Ele não dá um desses três Ele não dá um desses três Esse aqui o vest Esse é interessante E se o Scirmisher ficar vivo a gente tá bem, velho Tá aqui eu tenho que melhorar esse Coil Wipe porque não tinha colocado nada, né? E aí... O que? Tá, a sniper aqui também Pior que ela já está com o spider suit aqui, não sei se valeria a pena fazer essa bagaça Deixa eu fazer mais 3 tactical vestes só para a gente ir para o top de linha de tudo Deixa eu conseguir fazer aqui, 1,2,3 É uma emergência né gente Aí falta uma 12 aqui e uma Power Armor talvez para os dois aqui Até tinha uma, mas acho que está... Wraithsuit, o que isso aqui faz? Arpel, permite que a unidade de atravessar obstáculos e permite por 2 turnos Isso é interessante hein Só por acaso, por algum motivo assim, você decida bugar o visual Aumenta a vida um pouquinho também Bacana, bacana Agora deixa eu fazer uma Power Armor aqui O Warden Armor faz o que? Qual que é a diferença? Se bem que eu acho que é essa mesmo né E eu preciso de uma 12 Gauss Aumenta a vida de uma Power Armor Vamos lá Aumenta a vida de uma Power Armor Mas se bem que é melhor colocar um hair trigger ali no ultimo Tá, arma do Doom, por que você não está controlando a sua arma, querido? Essa é de fato a sua arma, tá certo? Sombre de 4 a 8 Tá, estou esquecendo de alguma coisa? Ah sim, equipar a arma desse cara aqui, armadura Guarding Aqui estou faltando item Needle Rounds É preciso levar a Magic Kitchen, não estou levando a Magic Kitchen com ninguém Tem dois Magic Kitchen sendo levados aqui Se tudo correr bem a gente nem precisa É... Tá... Pontos para gastar, boa pergunta, deixa eu ver Tem 17 Low profile é uma boa Rapid Target, com certeza Isso aqui vai ajudar pra caralho, gente E esse aqui para aumentar a chance de crítico nos alvos que a gente marcar Se a gente marcar o Chosen Vai tomar muito tiro Arnold, coloco pra você Hum... Esse daqui Close Enforce Não Acho que é isso, gente Estou pensando se eu deveria levar esses dois mesmo, mas... Vai valer a pena, que os dois são muito fortes juntos A sinergia é muito boa E... Fui Sem medo de ser feliz Vambora Vamos matar este Warlock de uma vez por todas Menace, pronta para deslocar Tem que infiltrar também, velho Então tá bom Então não vamos matar ele agora, vamos infiltrar primeiro Sendo curso para o Distrito de controle Chile Cara, só se ele tiver a força que ele fique imune a crítico Se ele não tiver a força Ele toma igual Nós fizemos um número de novas descobrições, comandante Eu vou começar nossa pesquisa imediatamente O que eu posso fazer de Covert enquanto a galera tá fora? É, eu preciso pegar aqui um supply, né? Que eu gastei ali pra caralho A palavra é que nós temos um novo truque ou dois disponível, comandante Talvez nós devemos dar um teste Manda um soldado que ele acabou de ir em missão, né? Pode ser o soldado e o Draco pra ele ganhar level Inclusive Inclusive Vingança é uma boa Apagar uns bolsáticos aleatórios E esse aqui também é interessante, mas por lá não vou pegar não Eu queria pegar o Vingança mesmo porque vai aqui, né? E aqui no Training Sim Vou dar meu Bound com a Cidadã aqui enquanto isso Caraca, não acaba seu treinamento, hein amigo? Caraca Traje Rage A pele quase impenetrável da Rainha Berserker Funciona soberbemente com uma roupa de corpo De corpo garantindo uma proteção incrível Resistência a dano e mobilidade Traje Rage Também possui um mecanismo monumentário rapidamente A vida dele na lenda do usuário Permitindo que eles alcancem rapidamente Os inimigos para a realização de ataques poderosos corpo a corpo Sim, eu poderia ter esperado pra pegar essa armadura Eu poderia, mas eu quero muito matar o cara logo lá Um dia pra fazer o negócio não vai dar não, velho Manda uma opção melhor aí Smash and grab Você que dá pra ir Commander, nós precisamos ter uma das nossas tropas equipar o Skulljack Para uso no campo Se nós vamos fazer algum progresso em nosso objetivo atual Swatch Swatch Se vocês não foram em missão ainda Hoje eu não lembro de ter mandado o Shadow não fazendo nada Everlight Predator Todo mundo está equipado Vamos tentar Temos algum Ranger aqui não, né? É, por mim isso já está ótimo por aí já, velho Não tem nem muito segredo, isso está muito bom Comandante, o Tygen e o Shen não vão estar felizes se não colocamos o Skulljack de bom uso Nós deveríamos ter um dos nossos soldados equipado antes de deploiar Nós deveríamos ter um dos nossos soldados equipado antes de deploiar Estes conhecimentos provavelmente serão importantes para a nossa busca em seguida, Commander É, por que não é? Eu já pensei que estes conhecimentos para os outros, Commander Eu vou te notificar, às vezes, quando o depósito estiver disponível Apenas dá 100% aqui em cima, né? Provavelmente é Estes leitando a ti Muito bom, muito bom Agora a galera vai estar trabalhando melhor aqui New project Tem mais alguma coisa que eu quero fazer aqui? Eu não sei Stasi vestes É interessante essas armaduras aqui Cheating Plating Essa aqui acho que é uma armadura melhor que a A tactical que a gente fez Mas o do Stasi também E esse rio Weave Sim, o Brasil a gente fez Isso deve ter feito Só se destruíram Não, tá aqui Tá aqui, região liberada também Olha o tanto que eu não consigo fazer esse trabalho Ah, eu não quero fazer mais ninguém pra Stasi Tem muito pra Stasi já 200% Amigos Temos 14 inimigos Marcados aqui Está na hora do palmo Obrigado. 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 E aí OK, eu não sei se vocês estão aí. Problemas de encontrar uma imagem bem ação de vocês. Eu não sei por onde vocês estão. Olha só. Detectando uma sua silêncio forte em frente à frente do local. Não há certeza na minha mente que é do que você está escolhido. Então é onde precisamos brigar. Tanta humildade, tanta determinação, tanta arrogância. Tanta arrogância. Tanta arrogância. Tanta humildade. Tanta humildade é o seu descanso. No Overwatch. Está sob a minha watch, ataca-se. Não tem problema. Não tem problema. Vamos abrir as portas dos desesperados, cara. Porta número 1. Chegou perto, toma. Chegou perto, toma. Vamos tirar essas coisas. Eu acho que tenho uma peça. Tudo bem, eu vou. Não! Sai da armadura! Não tem problema. Vou dar uma bala nesse cara aqui. Eu acho que eles estavam todos mal. Meg vem pra cá. Não quero que você tire aquele cara ali. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ok. Se bem que o Deish vem pra cá. Deixa eu te ajudar. E é para eles que flunquei o cara. Então... Não tem problema. Não tem problema. Certo. Não tem problema. Você fala muito para um homem morto, trooper. Escutei uma porta... O que está em torno de nós? Você não pode sentir isso, humanos? A sua raiva é eternamente. Mesmo agora, a mão se abriu em você. Estou indo! Estou pronto para se engajar. Não me perdoe a detecção. Estou pronto. Estou pronto. Eu tenho minhas ordens. Não tem problema. Você fala para a galera, hein, meu? O cara segura todo o discurso dele até você chegar na base dele. Aí ele começa a falar para caralho. Aí ele conta a história da vida dele. Fala da mãe dele. Fala do pai. Estou pronto. Vem pegar o Overwatch. Eu não vou sair de fora. Eu sei que se eu botar a carinha na porta, eles vão aparecer. Eles abriram a porta do lado daqui. Olha lá. Olha aí, velho. Não adianta você ir apagando de escondidinho aí não para mim, velho. Não adianta você ir apagando de escondidinho. Agora é o Mecha Preto. Agora é o Mecha Preto. Eu entendo que você está. Estou capaz de morrer para tomar seus movimentos. Ouça o Mecha Preto. Hum. Sim. Sim.Eu não entendo. Ih. O que é isso? Você tem que ter sido erradito. Chega agora! Venha pegar um. Eu vou assistir. Você tem que ver... Eu já considero que eu sou parte da sua corrida. Atenção dos antigos. Vou botar a porta aqui. Atenção confirmada. Certo. Atenção rapidamente. Vamos para o Overwatch. Eu queria ver o que tem nessa porta aqui atrás. Não quero nem uma surpresinha nas minhas costas. E por favor. Você tem que mostrar compaixão. Eu vou deixar você morrer rapidamente hoje. Atenção. É muito doido. Você consegue correr pelos pontos que você pede para ela correr. E ela vai passar por qualquer curva reta. Muito doido. Está dentro da minha porta. Sem problemas. Calma! Ouça! Escute! De qualquer forma eu vou abrir a porta porque eu quero saber se tem alguma coisa aqui. De qualquer forma eu vou abrir a porta. De qualquer forma eu vou abrir as minhas costas. De qualquer forma eu vou abrir a porta. De qualquer forma eu vou abrir a porta, de qualquer forma eu vou abrir. O que é que você tem que fazer? Eu posso lidar com isso! Não se preocupe! Veja a ordem e clareta! Ainda por algum ilustrado... Você tem que pedir agora, antes que o verdadeiro inimigo apareça. Quanto tempo eu devo endurecer o teu sacerdote? Se eu desprezo você, eu não vou te obrigá-lo. Venha em frente, Escon. Ah, eles vão vindo pelas costas, porque tem outra porta ali. Nada fechado ali, hein. Olá, Mecha! Tudo bem? Bem-vindo! A gente tá faltando tiro aí, tá? Eu dei muito mais overall do que isso. Ah, isso aí é bom. Isso aí é basicamente o que você precisa pra jogar, velho. Principalmente o War of the Chosen e o Excon 2 base. O Mecha tá meio bolado aqui, ele não quer fazer a ação dele. Vou deixar ele pensar um pouco na vida aí. Acho que alguma hora ele vai voltar a reagir. Mecha? Vale o seu tempo aí, Mecha. Deu um pane no sistema. Mecha? Mecha, a gente tá ao vivo aqui, velho. Se você ficar demorando muito, agora vai embora. Mecha? Alô? Mecha? Reage? Alô? Aperta o botãozinho dele aí, deixa nas costas, pra dar um reboot, velho. Ah, deu um pane no sistema. Deu tela azul, velho. Fudeu tudo. Ixi, mano! Sério que vou ter que loadar por causa de você, velho? Foda, velho! O cara deu pane totalmente, velho! Se for jogar X-Col tem que me fazer de soldado, hein? Quem for jogar X-Col tem que me fazer de soldado e eu quero relatórios do meu desempenho na missão. Vamos tentar de novo, aparentemente, né? Aí o mech vai vim. Ah, esse foi o tiro do Close Combat. Cadê o tiro do Overwatch? Mano... Sabe o que eu acho que tá acontecendo? É que o tiro de Close Combat da Maggie, ele vai sozinho quando o cara chega perto. Então ela vai lá e atira. Só que ela também tá em Overwatch, então acho que o jogo não tá precisando computar as duas ações dela. Porque em teoria tá no tiro dela ainda. Eu vou dar Overwatch em todo mundo, menos nela. Pra ver se é isso mesmo. Se for sacanagem, era pra eu dar dois tiros, velho. É o jogo que tá me roubando. Não me olha assim não, Warlock. Você tá roubando, velho. O cara tá roubando a Vivaz, não tem nem vergonha. Aí, Overwatch Odders. Aqui a gente vai dar só... Hunker Down. Cofreando, eles vão sair. Aí, ele vai vir. Vamos lá. Se for isso, eu acertei. Agora ele não veio, ô cacete. Seu acessão é que eles forçam as mãos dos inimigos. Eles não podem mais atender paciência. Pronto. Muito pronto. Esse mundo será meu. Nosso objetivo! Minimal damage! Fechado! Abelante. Ela tá sob a minha dor. Olá, tudo bem? Vai entrar com Stasis na porta Quero entrar com Stasis na porta Quero entrar com Stasis na porta Olá, tudo bem? Alguém abriu a porta aqui? Não? Tudo bom Só checando mesmo Essa missão é assim, cara Overwatch ao infinito Sem vergonha nenhuma Toma Vai pra onde, amigo? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo Toma Toma Muito bom Não tem como É muito bom essa porra Nem um pouco suspeito Abre a porta e fecha a porta Abre a porta e fecha a porta Oh, sim Ah, que maravilhoso Só não posso dar uma voz da Meg, porque ai dá ruim Pior que tipo, se passar aqui, o Doom dá uma na cabeça E se passar aqui, toma um tiro de shot Esse cara não tá numa situação boa, velho Falta um mútuo que tá ai Tinha dois Tinha dois Tinha dois Tinha dois Tinha dois Nada? Suspeito Suspeito Tinha dois Não, o jogo é grande pra caramba Hmmmm Mas então, Alex, tem a minha coletânea ai Se você der a exclamação XCOM No chat ai Ai você vai conseguir ver todos os mods que eu tô usando nessa gameplay aqui Ai é só você filtrar com Ctrl F Procura por Magic É a classe que tem logo que tá lá Eu jogaria três granadas de plaza na porta? Não, cara, por que você faria isso? Abre a porta Não tem ninguém Abre a porta Ah, na verdade eu matei os mútuo, gente Aqui é um e dois Só tinha esses dois mesmo Tô viajando Tá certo Beleza, matamos um grupo Sem nenhum problema Sem nenhum problema Deixa eu ver se essa sala realmente Ela conecta ali atrás Pra gente ter certeza e mais segurança, né? É, essa sala conecta na sala que a gente tava aqui atrás, então aqui não tem ninguém É... pode dar Overwatch aqui pra gente montar aqui pra... Com a consagrada Pode ser que os cara apareça na porta ali atrás, né? Se bem que a porta tá fechada, né? Mais uma porta pra gente ficar camperando Sim, estamos na base do Warlock, Meg Sim, estamos na base do Warlock, Meg Sim, estamos na base do Warlock, Meg Você está, inclusive Você está, inclusive Você é essa ser humaninha que tá teleportando, dando dash em objetos Um longa cruz Um longo cruz Um dançamento rápido Um danço rapidamente Beleza noite por andar com você Sim, você é a Vince Negra dos X-Men Um velo lá Tudo bem, vamos lá Eu ouço eles Não tinha porta ali em cima, tinha? Não, não tem porta aqui. Beleza. Que susto, mano. Copie isso! Eu vou assistir. Não tem detecção. Eu tenho minhas ordens. No Overwatch, hã? Abre a porta para testar um negócio aqui. Eu vou abrir a porta, senhores. Eu vou abrir a porta. Atenção. Porta número 1. Pensando bem, eu vou fechar a porta. Pensando bem, eu vou fechar a porta. Pensando bem, eu vou fechar a porta. O que está acontecendo aqui? A missão pode ser fechada. Eu recomendo que você tenha cuidado. Só os atentos. Mas não é preciso fechar a porta. Deixa eu explodir esses caras aqui. Ele vivo contra a comunidade biológica, não é robótica, só quando ele morre. Agora o que está fazendo é robótico. Relaxa, Bradford. Agora é choquinha aqui, ó. Patético. Isso é o melhor que vocês têm, Advent. Diga adeus, seu fogueteiro também. Se você conseguir matar esse cara pra mim aqui, eu mato o outro com a Maggie. Rápido de fire, dois tiros, vamo lá. Nem precisou. Nem precisou. Ele tá aqui, né? Olá, tudo bem? Signatura de energia direto à frente. Isso parece ser um vírgula que pode desviar por algum tempo. Entendeu? Vamos encontrar o nosso caminho fora daqui. O cara errou o maluco atordoado no chão, velho. Não tem problema, boss. Não tem problema. Não tem problema, boss. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, boss. Não tem problema. Vamo embora. Senão tinha aparecido atividade além desse, né? Ah, essa arma é roubada, viu? Essa que a Maggie tá usando? Sai, Loki. Ignora o terreno inteiro, velho. Só vai uma linha reta e abraço. Pra um assalto ainda? Pra um assalto ainda? Vamo, vamo, vamo! Vamo, 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 vamo! Estamos gritos para ir. Vamos! Estou pronto para se engajar! Bem feito, Menace 1-5. Vejo você no outro lado. Nós estamos no cujo do diabo agora, pessoal. Proceda cuidadosamente. O que é isso? Alguma forma de chame de stasis para os escolhidos? Sem dúvida que eles continuam voltando a nós, apesar de tudo que nós lhe derrubamos. Muito bom, pequenos humanos. Vem! Que brilhante! Grapple! Que brilhante! Eu tenho olhos em uma posição de atleta. Eu espero que seja valioso. É uma decisão, né? Mudando posição. Eu vou dar choque no seu sistema. Literalmente. Jesus! Headshot! Não entregue o em stasis, óbvio! Ah! Ah! Ele levantou! Tem um cara aqui na cara da escada, velho! Um cara na cara! Tem um cara na cara! Trashe! Eu tenho minha ordem! Tome mais um. O que você precisa? Podemos matá-lo. Eu não quero ser um palma. Aqui tem um par de 8 guardias. Ficou perto! 10 a 4! Você viu aquele? Onde você quer? Pronto para ir! Eu vou assistir! Eu vou assistir! Eu não posso fazer isso! Não tem problema. Vamos para o Overwatch! Overwatch! Está sob a minha assistência. Sem desfileiros. Desfileiros. Informativo. Desfileiros. Eu vou desfileiros. Estou com muita vontade no banheiro também. Estou aqui! Não evade. Eu vou desfileiros. Eu posso lidar com isso! Eu posso lidar com isso! O Sniper eu vou deixar aqui mesmo por hora, depende muito de onde o Chosen vai querer ficar, para não prestar. Tá, então pelo visto não tem mais ninguém, vamos salvar de novo. Agora a coisa vai ficar feia, para o Chosen. Chame uma ambulância, chame uma ambulância, mas não para mim. Se você quer revelar para mim, do cara... Tem que chegar mais perto. Não, se a gente tomar um mind control nesse grupo aqui, a gente está fudido. Seja quem for. Não, se a gente tomar um mind control nesse grupo aqui, a gente está fudido. Seja quem for. Seja quem for. Pode aparecer agora, vamos lá. Pode aparecer agora, vamos lá. Oh, se só que você conhece a verdade, a força em meus olhos, você iria cair em seus dedos antes de mim. Pessoal, desculpa... Eu acho que devemos começar agora. O escudo mental, o ódio vai bloquear minha mente. Tá pra onde, amigo? Já começou mal, já andando do meu lado. Só um lado está deixando esse lugar vivo. Finalmente, os humanos falam a verdade. Eu não lembro como é que é suas forças, posso lembrar aqui rapidinho? Tá, entra em Overwatch no final do turno. Você ganha defesa adicional e mais esquiva contra tira de reação. Não funciona muito bem, pelo visto. Ataques marcam o AWO, reduzindo suas defesas. Ganha mais mire em Overwatch e outro turno de reação. Eles podem dar crítico. Tiros errados, dão mais escuro pra ele. E ganha esquiva contra ataques perto de 4 quadrados. Tá. Vamos saber, porque eu já ia te bater de perto. 85%, um choquinha. Cara, vamos dar a famosa flanqueada, né, velho? Pra começar bem. Se bem que aqui vai dar 4 quadrados. 1, 2, 3, exatamente 4, velho. Pô, mas ele não vai esquivar tanto, não é possível. Pera aí. Cara, esquiva bastante. Quanto que ele ganha? Tá ganhando high cover. Atira aí, foda-se. Toma! Vira a bundinha pra mim aí. Ah, outra coisa que eu podia ter feito também é marcar ele primeiro, né? Importante. É 100% caveira? Ele é mulher crítica. Ah. Pelo limite. Então senta o dedo nessa porra. Tá, agora aqui... Não posso ficar muito perto dele que vai dar ruim. 60% de chance. 100% também? Nossa, a mira do ar mais facilista, velho. Vamos dar rapid fire então. Prrrrrrrrr. Errou primeiro. Mais um pouco! Vamos para a posição de fogo! O que você quer dizer! Essa é a sua, Abby! Docter, o dispositivo parece ser algum tipo de capacitor psioníquico, transferindo grandes quantidades de energia psioníquica direto para o Chosen, restaurando-o. Não é perigoso que essas coisas não morrem! O cara já ficou animado, o cara começou e já deu um tiro! 92, melhor do Shawward, a gente tem 100% O Grazed, cara, é foda! O cara está vivo ainda! O cara está vivo ainda! O cara está vivo ainda! Ah, podia deixar a música, não! Você pode me sair da amunição! Eu não tenho armas! O cara está vivo ainda! O que é que você quer que você tenha saído? Eu tenho perdido o que é o meu golpe. Acho que a única arma que eu botei aqui que vai dar um tirambaço pra matar o bicho é a da Maggie Pra não dar nem tempo dela se dividir Não, deu Mas teleportou e morreu Você não pode me lidar Espero que seja uma boa coisa Sim, o processo de regeneração foi interrompido Lanças no capacitor indicam que ele se tornou extremamente inestável Então vamos targetar aquele escolhido com tudo que temos Eu não vou deixar o seu lugar Eu não vou deixar o meu lugar Eu não vou deixar o seu lugar Impossível Os câncias São silêncios Dêmonos Eu vou destruir vocês por essas estrelas It's marming time I reload Reposicionado Emune, é claro Rapid fire, dois tiros de 78 Eu confio Toma um Outro agora Toma outro Dois grazed, velho, tá brincando Eu estou feliz Eu conheço essa ferramenta Minha vida está aqui Você vai sentir minha visão Toma Sua vida escapa E em turno, o Void consumiu você Tchau 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 Não foi fácil, mas conseguimos tirar a mão, comandante Se não pudéssemos ver a luta da cara dos em seguida Não é que a gente vai embora, porque eu não queria fazer o resto da missão, eu vou matar esses caras aqui Chora mais! Chora mais! Eu estou aqui, sua voz... Unobstructiva! Eles... Eles estão tão perto! Eles estão em todos os lugares! Meu Deus! Por favor! Muito bom! É só a magia dele que deu dando hits, não era o Flawless! Tudo bem time! Passo um passo, base da assassina! Diga-lhes de postar perto de um menu de hambúrguer de advento! Não, claro! Por favor! Agora eu preciso ir no banheiro urgentemente! Ele já estava apertado quando entramos na sala do Warlock! Só fazer aqui os pontos... Pelo menos nós sabemos por certeza que o Chosen pode ser levado permanente! Eu estava começando a preocupar que não poderíamos ouvir a última. Ah é! O dele é o Rifle, né? Ah é! O dele é o Rifle, né? Tá certo! Estação 10h26! A pior que eu acho que eu era agora com o Warhammer, viu gente? Já foram 8 horas de XCOM aí, velho! Vou parar por hoje após a missão do Warlock aí, velho! Tchau, tchau!